Eu sou o De Paula e eu estou aqui na Penha, no quiosque Bela Vista. Eu vou mostrar pra vocês a promoção que eu criei aqui. É uma promoção legal, é um novo prato aqui do quiosque Bela Vista. Tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui o prato que eu criei aqui pra vocês verem que nós não somos fracos não. Olha pra você ver. Olha aí, olha aí, olha aí. Ok, ok. Olha ali. Mix Bolsonaro. Camarão e Isca. É um mix que vem Bolsonaro, Camarão e Isca. Olha só que maravilha. Tá certo? Criei, estou aqui na praia. Eu sou o garçom do dia aqui. Ok? Grande abraço pra vocês aí. Um abraço!